Está dizendo, I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Quem sabe a sua voz? Domingo, vem! Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda esperança Calma, calma o teclado, calma, calma De medieval no seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom Tchau, 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 tchau